E aqui está, meu corpo neste pesadelo Acho melhor não olhar demais Foi algo tão rápido, ouvi no passado Realmente eu iria repetir Sou agressivo, e estou aqui Poderoso e atrativo, vou te seguir Deus a se soltar, não te assustar Serão sua maldição Então penso, eu fiquei dividi, me escondendo Sangue a escorrer, veio me derrubar Suiza me apertar, me fazer delirar Mas a alma me lembra Sou lá, me procurar Venha ver o chão rolar Joga as luzes sobre mim Eu estou pronto, prossegui Tudo é por mudar, eu vou te fazer chorar Não presta atenção nos fantasmas É melhor que morra Escute a voz que me derrubar E então morra O tempo voa, o sangue dentro desta roupa É tudo que eu podia sentir Só havia estou aqui Para eu poder fugir E para sempre, estou preso aqui E agora eu sopro, com medo e dor E os fantasmas aparecem nesta visão Precisam pra se libertar Mas irão queimar E um fogo eterno E um fogo eterno que estava a ver Eu tive de me prender Precisei me esconder E o sangue é escorrer Veio me derrubar Suiza me apertar, me fazer delirar Mas a alma me lembra Sou lá, me procurar Venha ver o choro Jogue as luzes sobre mim Eu estou pronto, prossegui Tudo é por mudar, eu vou te fazer chorar Não preste atenção nos fantasmas E me pera, eu vou te fazer chorar Esco de uma, eu vou te fazer chorar E então morra Música 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 E é tão burra